O apresentador Salúl Gonçalves, conhecido por suas críticas contundentes, acabou se envolvendo em uma nova polêmica durante um programa ao vivo. Ao tentar criticar as autoridades, o apresentador saiu da sua personagem e acabou sofrendo um corte em direto pela direção do programa. O que será que realmente aconteceu nos bastidores do Falangola? Venha conferir todos os detalhes connosco. Bom regresso à casa. Eu vou socorrer-me das palavras do cidadão que a bocado falou ao microfone da Zimbo com a Florenda Gomes, que foi o seguinte, nós precisamos de autoridade forte. Nós precisamos de autoridade forte. Se não tivermos autoridade forte, é o que vai acontecer aí. É o que acontece nas nossas casas quando os nossos filhos começam a sair da linha e nós não conseguimos ser fortes com eles. Polos na linha. Não precisa bater. Precisa de tomar atitudes, de tomar ou criar uma comissão e isso e aquilo e fizeram e desfizeram ao povo e se insurgiu contra as pessoas que estavam lá para ordenar. E o que é que fez o governo da província? Baixou a cabeça e deixou estar. Mas aí não é só agora, não é só estarmos a ver que o trabalho melhora. A regia fica aflita quando eu começo a falar essas coisas. Mas eu tenho de falar e nós temos de falar. Porque isso, na verdade, é o falangola. Começam a gritar intervalo, intervalo, intervalo. Não está certo. Aquilo que está a acontecer lá não está certo. Era o caceguelo do buraco na zona da Peixeira. Precisa de administração forte. Agora podem dizer intervalo. Intervalo. Após ver seu discurso interrompido pela direção do programa, era nítido no rosto do apresentador Saúl Gonçalves o seu descontentamento. E tu, o que tens a dizer sobre este episódio foi das melhores atitudes tomadas pelo apresentador? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe a sua opinião nos comentários.